Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Camil, que tem um ano fiscal diferente, então ela divulga o segundo trimestre, um pouco depois do restante das operações, quase no terceiro, a empresa de processamento de alimentos, imagino que bastante gente a conheça, com marcas conhecidas como Açúcar União, Atum Coqueiro, Pescador de Sardinha, aí agora com várias outras marcas, a gente teve umas expansões maiores em outros segmentos, inclusive café e por aí vai, está a CUC também, está aqui desde o quarto trimestre de 2022, tem ali uma reorganização que é justamente o que a gente entra aqui, alto giro, baixo giro e a parte do internacional. Aqui um acompanhamento do que foi colocado anteriormente, nas últimas análises, a operação continua pressionada, com o operacional financeiro, a estrutura de capital está alinhado com o colocado nas últimas análises, agora com alguns sinais de possível melhoria marginal, alguma coisa de melhoria, delta. Como a redução mais forte no SG&A, o gasto com despesas de vendas gerais administrativas, está no trimestre, no trimestre pontualmente, e a estacionada liquideu no nível de capital de giro, o que reduz a necessidade de mais capital de giro, o que reduz o dreno de caixa e por conseguinte dar uma estabilidade na alavancagem. Ambas questões que a gente tem que observar no que tange a sustentabilidade dessa mudança, porque isso daqui não adianta, se for um trimestre só pontual não resolve nada para a operação. O preço, daí a gente já teve algumas quedas anteriores que não se sustentaram. Preço do ativo mostra movimento de empolgação ali no meio do período da última análise para cá, desde a última análise, agora retornando aos níveis anteriores, muito próximo, 10% acima do nível do mesmo período da análise anterior, do período da análise anterior, aproximadamente 3 meses atrás. Continuo não vendo sentido na alocação no ativo, dado justamente o custo de oportunidade de vários e vários e vários ativos muito descontados do portfólio, com uma linha muito mais clara e positiva no que tange a operação, ou preço ridiculamente mais descontado. Mas a sustentabilidade das melhorias comentadas podem vir a abrir porta de entrada aqui no ativo no futuro, não sei se próximo, mas no futuro. Os próximos trimestres vão dizer, sem pressa, muita calma nessa hora, mas os próximos trimestres vão começar a dar mais clareza disso. Isso dito, a gente inicia com a abertura dos segmentos comentados, pela nova divisão, a dinâmica do segmento de alto giro na tela, com as principais marcas na parte inferior esquerda, em todos os segmentos aqui as marcas ficam ali naquela parte inferior, para o pause aí. Na sequência, dinâmica do segmento de alto valor, com várias das marcas novas adquiridas, os novos segmentos que eles entraram, também com as marcas ali no destaque, na parte inferior. Finalizando, com a parte do internacional, também para o pause na tela. Isso daí só para quem quiser ver volume, preço médio, e aí vai. Passando ao do diligence, a gente vê a receita líquida, com crescimento de 8% year on year, versus o mesmo período do ano passado, 9,8% quarter on quarter versus o trimestre anterior, mantendo a consistência no ritmo, basicamente tendo algum nível de capacidade de repasse de preço, algum nível de aumento de produção, nada que chame muita atenção. A EBITDA, com crescimento de 1,9% year on year, basicamente estável, 7% versus o período anterior, a margem vai a 7,3% versus 7,7% no mesmo período do ano passado, e 7,5% no período anterior. Então, tem uma continuidade no aperto da margem operacional, quando medida pelo EBITDA. Próximo a níveis mais baixos, historicamente, como a gente consegue ver na tela, pela base histórica, se não me engano, desde 2018. Lucro líquido, com uma queda um pouco mais forte, de 50,1% year on year, 26,8% de queda quarter on quarter, como dito, a situação ainda pressionada do operacional financeiro. A alavancagem com melhora marginal, a gente tem ali uma continuidade na pressão, vai a 3,4 vezes dívida líquida sobre EBITDA, 3,5 no mesmo período do ano passado, e, se não me engano, comentado no trimestre anterior, a gente tem 3,5 vezes o Covenant da dívida aqui. Fator que, como comentado nas análises anteriores, deve manter a alavancagem mais alta, deve manter o resultado líquido pressionado, que é o que a gente vê justamente no lucro líquido em queda. Aqui vale lembrar que o EBITDA dos últimos 12 meses tem os não recorrentes dentro do terceiro trimestre de 2022, com a substituição do mesmo no próximo trimestre, que é o terceiro trimestre de 2023, então entra o EBITDA dos últimos 12 meses, passa a contar com o terceiro trimestre de 2023, e não mais com o terceiro trimestre de 2022, que tem justamente os não recorrentes, é muito provável que a gente tenha algum nível de aumento na alavancagem. O quanto vai ser, a gente vai ver, dependendo da qualidade do resultado. Também vale pontuar justamente que a medição do Covenant é anual, e a próxima medição deve ser feita em fevereiro de 2024. Então, eles têm algum tempo para tentar ajustar ali, especialmente considerando a saída não recorrente, essa medida da alavancagem para evitar que venham a ter que, não acho que seria executado nem nada, mas que venham a ter que discutir com o credor se pode ou não pode, ter o waiver e blá blá blá, não é nada que eu vejo como muito grave, eles não estão ali propriamente estourados de Covenant nem nada, e a dinâmica que a gente tem de redução de juros e tal favorece, mas é algo para observar, porque é mais um incômodo aqui para a operação. A dinâmica não é das mais positivas entre a alavancagem e medição do Covenant. Como colocado no começo, temos a estabilização do nível de capital de giro no trimestre, como a gente vê ali no quarto trimestre de 2022, a gente vê que ali também teve uma quedinha, então assim, isso aqui não é garantia de estabilidade, podemos ter a continuidade do crescimento da demanda de capital de giro. É positivo se a gente tiver sustentabilidade nessa medida, melhor ainda se a gente continuar tendo algum nível de redução, liberando capital. O SG&A com redução mais forte, positivo, também positivo, mas deve ser observado justamente para a sustentabilidade. Finalizando, a operação pressionada, dinâmica operacional não positiva, mais menos negativa do que antes, o que acaba sendo uma evolução marginal em uma direção melhor. Alavancagem estável no trimestre em níveis altos, com a saída do não recorrente do EBIT no próximo trimestre, a gente deve ter algum nível de alteração ali, não positiva para a direção negativa, mesmo que marginal. Com precificação acima do que a gente tinha no período anterior, não tenho qualquer interesse nativo no momento, mas eu vejo aí a melhoria marginal na dinâmica da operação. Isso daí tudo dependente agora de o quanto a gente pode ver essa interação, não da sustentabilidade e continuidade dessa melhoria marginal que pode começar a pintar um cenário mais positivo, médio e longo prazo. Duvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí amanhã, na abertura de mercado. Hoje a gente não teve obviamente porque não teve mercado para abrir, certo? Então amanhã a gente se vê na abertura de mercado e no final do dia eu compondo a tese. Valeu galera, beijão!